Bem amigos da Rede Globo, tem estado lotado, tem o torcedor empurrando, tá chegando a hora da decisão, a festa é belíssima! Bate coração, viva essa paixão, aqui é emoção! Clima de festa de confraternização, recebendo as torcidas, expectativa de um público bacana, entusiasmado e que seja em paz para este São Paulo e Flamengo! Nona rodada do Campeonato Brasileiro, dois times que em caso de vitória podem terminar a rodada, ou pode aquele que vencer terminar a rodada no G4! Entre os quatro mais bem colocados do Campeonato Brasileiro e muito próximo ali daqueles que estão na liderança do Brasileirão! Vamos começar a movimentar o nosso time no clima de Flamengo e São Paulo, já já essa bola vai rolar no Estádio Nacional Maré Garrincha! Deixa eu começar com as informações do Flamengo, o Rafael De Angeli acompanha tudo do Flamengo que é o mandante do jogo e vai trazer pra gente as primeiras informações do Rubro Negro! Boa tarde, Rafael De Angeli! Boa tarde Luiz, boa tarde a todos! O Flamengo, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, vai repetir a escalação, essa foi a decisão do técnico Zé Ricardo, técnico interino! Vai pro sexto jogo à frente do Flamengo, foram três vitórias e duas derrotas e vai repetir inclusive a dupla de zaga! Rafael Weiss e Hever foram contratados recentemente, estrearam contra o Cruzeiro no meio de semana, vencendo por 1x0 com o gol do Hever e seguem mantidos na equipe, os dois estão com moral Luiz! Então vamos confirmar a escalação do Flamengo que é a mesma de quarta-feira na vitória por 1x0 sobre o Cruzeiro em Belo Horizonte! Alex Muralha é o goleiro 38, Rodinei número 2, os zagueiros Hever número 15 e pela esquerda Rafael Vaz número 33, na lateral esquerda o Jorge número 6! Márcio Araújo número 8 à frente dos zagueiros, William Arão número 5, volante meia pela direita, Alan Patrick 19, volante meia pela esquerda! Cirino na ponta direita, Everton na ponta esquerda e Felipe Viseu, homem de área, garoto que brilhou na Copa São Paulo de Futebol Júnior esse ano, que o Flamengo foi o campeão, sob o comando do Zé Ricardo, que é o técnico que está dirigindo profissionalmente o time do Flamengo! Você vê imagens dos jogadores do São Paulo, a expectativa para o cerimonial de entrada em campo das duas equipes, é, estou vendo Michel Bastos, estou vendo Kelvin, estou vendo Caleri, Mauro Naves vai trazer as informações do São Paulo! Alô Mauro, boa tarde! Boa tarde Luiz Roberto, boa tarde a todos, hoje o São Paulo cheio de novidades, São Paulo que vem de vitória, eu vou dar duas das novidades, a primeira, a estreia do garoto Arthur, de apenas 20 anos, uma promessa para o meio campo São Paulino, e a outra, é a primeira vez que o quarteto ofensivo, aquele que classificou o São Paulo na Libertadores contra o Atlético, vai jogar no Brasileirão, com Kelvin, Ganso, Michel Bastos e o Caleri, São Paulo forte Luiz Roberto! Isso mesmo Mauro Naves, muito forte, mesmo com desfalques importantes como o Lugano, como o Thiago Mendes, o São Paulo vai para campo com o quarteto, hein? Vamos confirmar a escalação do São Paulo para você! O São Paulo do técnico Paton Balsa, tem Denis, número 1, Bruno, número 2, na lateral direita, Rodrigo Caio, número 3, de volta da seleção, Maicon 27, Matheus Reis, número 28, Os volantes, Arthur estreando 33 e João Schmidt, número 15, Kelvin 30, Ganso, de volta da seleção, número 10, Michel Bastos, de volta de contusão com a 7, e o Caleri, artilheiro da Libertadores, com 8 gols, veste a camisa número 12, São Paulo dirigido pelo argentino, Erigardo Paton Balsa. A arbitragem vai comandando aí a entrada dos dois times no cerimonial, apinta o jogo, Elmo Alves Rezende, auxiliado pelo Alessandro Rocha Matos e pelo Guilherme Dias. Camilo, já já nós voltamos, neste clima de Flamengo e São Paulo, na nona rodada do Brasileirão, tem a despedida do Tite, a chegada do Cristóvão como técnico do Corinthians. Daqui a pouco, futebol na Globo, aqui é emoção!